Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Josiane Marani e hoje estou aqui para apresentar as atividades dessa semana voltadas às turmas de Pré 1 e Pré 2. Nossas atividades dessa semana vai ser voltada à linha do tempo, uma das atividades, e eu sugiro a você, papai e mamãe, para realizar essa atividade, primeiramente, mostre à criança álbuns de família, mostre as fotos, mostre as pessoas, fale o nome dessas pessoas, qual o grau de parentesco dessa pessoa, se é avó, se é tia, se é mãe, se é pai, se é o irmão. Depois de ver os álbuns em família com a criança, sugira a criança que faça desenhos das pessoas da família. A criança pode fazer o desenho dela numa folha de sulfite, numa cartolina, ou até mesmo numa placa de papelão. E oriente a criança que ela desenhe ela primeiramente, depois a mãe, o pai, os avós materno, depois os avós paterno, e converse com a criança sobre esses graus de parentesco e sobre a família. Depois de feito o desenho, converse com a criança sobre a família. Depois disso, proponha a criança que faça um cartão e ofereça para alguém da família. Nesse momento de quarentena, estamos fisicamente longe das pessoas. Sendo assim, às vezes sentimos saudade, nos sentimos sozinhos. Proponho a você, papai e mamãe, que junto com uma criança elabore um cartão, uma mensagem ou até mesmo um vídeo e envia a essa pessoa que a criança esteja com saudade. Pode ser um cartão, uma mensagem, um vídeo e depois envie para essa pessoa que a criança esteja com saudade. O cartão você pode confeccionar num sulfite, numa folha de caderno. É de acordo com a criatividade da criança. Estimule a criança a escrever a frase, a mensagem ou a declaração para essa pessoa que está com saudade. E para finalizar, uma brincadeira chamada se caça ao tesouro. Escolha primeiro um lugar bem bacana e inicie a brincadeira. Esconda algo ou algum objeto que lembre essa pessoa que a criança sente saudade. Distribua algumas pistas. Peça que a criança siga as pistas de acordo com as orientações dadas por você, papai ou mamãe. As pistas podem ser, siga a frente, dê um passo para trás, do seu lado direito, lado esquerdo, em cima, embaixo, no lugar onde você dorme e assim por diante. Estimule também que quando ele encontrar essa pista, ele tente ler. Caso não consiga, você ajude. Essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se divirtam bastante. Compartilhem o link e até a próxima!